Já ligou esse lag? Ou no ping, sei lá. Já, já. Até acabei de abrir live. Bora um dozinho. Vê se o Rogério vai colar aí. O Rogerinho... Ele me perguntou se eu ia jogar hoje. Aí se ele colar, a gente dá ali uma junkiezinha. Porque tipo, dá, né? Pra jogar comigo sem eu estar jogando, né? Dá, por favor. Mano, o Euler jogou comigo ontem. Para aí, tá ligado? Ontem não. Deixa eu ver... Hoje é domingo na sexta. Ele jogou comigo, mano. A gente jogou um 2 de manhã. Véi, a gente esculachou em Itaí. Ganhou uma partida eu com 12 quilos, ele com 10. O Euler do bicho é doidão, véi. Sendo que prender ele. Pô, caralho. É aí. Aprendi muita coisa, Gbz. Nesse período que eu joguei ranked ali com vocês. Eu aprendi muita coisa, mano. Muita coisa que a gente fazia errado no meu squad. Que eu fui colocar em prato que deveria ser feito, mano. Agora a galerinha simplesmente, tá ligado? Consegue, mano. Se garantir. Na rotação, principalmente, véi. Porra, eu fico feliz, seu fichidão. Isso é louco. Mano, não tem um dia, Gb. Não tem um dia, mano. Que eu chego na live que eu tô jogando com os guris. Que eu agradeço ao Rep ter jogado com vocês. Isso é louco, mano. Eu absorvi muito, mano. Vamos focar aí. Foca nesse negócio aí. Que eu tô ligado que ajuda demais, véi. Vai. E a gente vai conseguir, Gbz. O fio, mano. E sabe o que é mais bizarro ainda? É que tem que estar pelo menos no squad completo, tá ligado? E mestre. Não adianta só eu chegar lá em mestre não, tá ligado? Ah, entendi. Tem que ser pelo menos... Aí tá todo mundo perto, né? Tá, mano. Tá. Sabe, tropinha? Muito bom dia. As duas primeiras que a gente jogou, a gente ganhou em seguida. E depois morreu o lobby S.A. No... 8 horas, Gb. Da noite. Não tinha mais lobby de ranked no S.A. Dormi, dormi, William. A gente ficou quase 20 minutos esperando em nada, irmão. Ah, tudo bom. Vou ajudar vocês aí, véi. Relaxa. Pegar de dois em dois ali, tá ligado? Jogar com dois. Depois joga com mais dois. Tem cara com nós, tá? Tá. Ah, nem foda. Relaxa. Relaxa. Leva todo mundo aí. O cara tava pelo mal, Fichezinho. Já sabe que a gente... Não sabe nada. Já sabe que a gente já tem que finalizar mesmo, cara. Tá. O cara malvado. Deixa eu... Preocupa não, Gb. Não se preocupa não, mano. Tenho todo tempo pro mundo, mano. Relaxa. Eu preciso fazer sabe o que lá? Vai no Moz e pede. Tá agarrando. Nossa, Gb. Hoje eu também amanheci pegando aqui nele assim. Caraca, nem que lava essa porra, mano. Ai. Que susto do caralho. Meu Deus do céu. Essas horas não dá. Vamos, velho. Cê tá com uma tipinha. Nossa senhora. Cento e quarenta. Cinquenta. Cento e cinquenta. Mais ou menos, em média ali. Nossa, Gb. Não tô pegando o meu ping, mano. Jogo com 110, ó. Se eu trocar o lado aqui do mouse e pede, vai ser nozedor. Feliz natar pra vocês, galerinha. Vamos que vamos. E aí, Vi? Feliz pai. Fazer a boa do compartilhamento aqui. Eu dormi cedinho, William. Fui dormir a dois da manhã, mano. Dois da manhã. Acordei agora sete e pouca. Aí ia fazer a live mais nove horas. Mas aí acordei sete e pouca. Mano. Eu vou embora. Não tem problema. Não é Páscoa? Não, não é Páscoa. Não é Páscoa. Tá longe ainda. Tão deixando o likezão aí. Tão fazendo a boa. Tão fazendo a boa. Tá fazendo muito frio, Gbzinho, ou não? Frio? Nada. Aqui já tá o calorzinho. Já tá voltando já. Aqui o frio tá lá fora, velho. Mas aqui dentro tá abafadão, hein? Tá chovendo desde ontem, velho. Aqui choveu foi a semana passada inteira. Nem parecia verão, nem parecia dezembro. Nunca vi isso. Aí, erangelzinha. O Natal não fico mais acordado do jeito que eu ficava. Eu fechei já desde o ano passado. Como assim? Eu tipo assim... Antes eu... Tinha a ceia, né? E depois eu ia pra algum lugar, tipo. Ficava até de madrugada, até de manhã. Aham. Mas agora... Lá? Agora que... Deixa eu ver desde... O sentido do Natal não... Não é esse, né? Aí depois que a gente faz a ceia ali, passa um tempinho... Eu vou de base dormir, velho. Eu mesmo. Os meus Natal e virada do ano é tudo em live, tá ligado? Foi isso que eu comecei a fazer stream, eu não... Opa, tu virou em live? Virei. Tu tá em live até agora? Não, eu... Quase. Digamos que sim, né? Eu dormi um pouco. A minha live era uma e meia. Aí, seis horas eu acordei, fiz aquele cafezinho. Costumo, GB. Acordar cedo pra ir pra academia, velho. Foi pra academia ou não, né? Fechado? Não, não. Não fui porque é fechado. Se fosse aberto. Tá se alimentando direito? Tô, mano. Graças a Deus, velho. E quando eu olho assim que não tem nada pronto, eu já fico agoniado, ó, GB. Por isso que eu já deixo minhas comidinhas prontas, mano. Tá comendo quantas GB são por dia ali? Tu tá focado ou tá só indo? Tô comendo seis por dia. Três líquidas e três sólidas. Eu alterno, tá ligado? É isso, velho. O chip vai vim. Tem arma GB? Tô sem nada, mano. Não tem nenhuma arma aqui desse lado. Boa. Tem que te ajudar. Tem que te ajudar. Nice. Parou. Aí encerrei uma hora, GBzão. Uma hora. Aí dormi, dei aquela descansada boa. Então foi seis horas, acordei, fiz um cafezinho e abri lá às sete horas. Tá bom. Bora no foco. O que foi? Peguei um negócio ali, sem perder. O remessa é foda, né, velho? Com certeza. Tava torcendo pro Robôzão, velho. Eu também. Mas aí ele passou, tava torcendo pro Messi. Tava torcendo pros dois, né, velho? Porque minha torcida é pros dois. Robôzão, como tá mais velho, eu acho que o Messi ainda vai fazer mais uma Copa, tá ligado? Eu tava torcendo pro Messi. Acho que o Knight com 39 anos, né? Vai estar. Mano, o Messi é pequenininho, tá ligado? Ele não é que nem o Robôzão que vai perder muita, muita, muita qualidade igual perdeu, tá ligado? O Messi, ele vai manter um pouco, eu acho. Tipo, não é igual, né, mano? Mas ele vai... Você e sua família também, meu mano. Que Deus abençoe aí. É nóis, meu querido. Vai estar com cuidado que o Messi tem hoje, tá ligado? Vai, vai. Tá. Dá pra gente filar aqui, ó. Aham. Boa. Boa. Pegou dois? Peguei, peguei. Nossa, mano. Esse daqui tomou muito tiro, velho. Em cima do outro, Brad. Já desceu? Noquei o de baixo. Tomou o daqui já, o daqui já tomou uma. Tomou pra caramba. Entrou, primeiro andar. Entrou, primeiro andar. Eu não lembro qual porta que foi. Eu não lembro qual porta que foi. Aham. Obrigadão, tizão. Obrigado por tudo aí, meu mano. Obrigado pela presença de stamp, por tudo, velho. Tem um colete meio da vida aí. Tem um kit aqui ó. Já tá com kit? Já, já, já tô com um. Tá com quantos? Um? Oi? Tá com quantos cheats? Tô com cheats nenhum. Kit, kit. Kit eu tô com um. Toma aí. Shit. Você falou shit, pô. Vamo lá buscar os guris da esquerda agora? Será que tem? Vamo lá. Tava tendo uma trocação. Tá bom? Vamos se desce. Tô pela M4, tá? Se tu ver. De boa. Acho que não tem não hein. Será mano? Tudo errado então só pode. Tá aqui mirando todo mundo aí. Tô sniper. Tô sniper. E seis, seis. Vai. Tô. Vai esquerda aqui hein. Ah mano. Vambora então E os cara não quer né Quando um não quer, dois não briga Tu já ouviu falar nisso O carro vai tá lá na torre Feliz Natal meu querido É nóis Dá as benção aí pra sua família Jaro, vambora Pra todos vocês aí na live galera Feliz Natal É nóis Valeu ti Obrigado mano O seu presente É o comparecimento Faz de todos os dias Tamo junto Obrigado das estrelas Quantas kills? Nove Porra Nove killsona A gente caiu ali Ne... Grevy Hard Não sei se vocês sabem Ne... Deiramar Grevy Hard Sim Aí caiu um squad lá Fui, mandei os quatro pra vala Os meninos Aí fui pra lá pra perto De Impala Ali em cima Do lado direito do mapa Acho que você sabe qual é Fui e me fiz mais quatro lá Isso é louco Só uma partida linda Tô expando pra caralho Nessa partida aí Oi? Tô expando pra caralho Compartilha Isso, foi a pontuação Mas... Olha o compartilhamento Tropa GP, eu tava... Pra mim eu tinha visto um carro aqui, mano Mas parece que eu tô doidão É, vai por aí que eu já vou reto aqui De qualquer forma Nós tem que achar um carro Seis meses, tizão Obrigado, velho Obrigado, apoiador aí, meu querido Agradeço de coração, tizão Obrigado mesmo, velho Com a força E aí, Ângelo Bom dia Feliz Natal, meu mano Ó, no meio da aberta Foi isso aí Eu não tenho visão não, tá? Se você quiser Margar o baixo Ok Do outro lado No meu ping Não sei se é ele sozinho Amigo dele tá Olha o que ele tá Eita, minucufo Meu Deus Você tá safe? Eu acho que ele vai rezar o amigo É, ele tá indo lá, rir lá, amigo Vai, você vai Nossa, eu tô longe Tem um carro aqui, ó Nossa, que... Vou tentar pegar esse carro aqui Meio teu louco, viu? Você tá safe ainda, tá? Eu tô Eles estão aqui no meu ping Ai, caralho Quase que eu vou de base Não queria ir de base Ah, quantos kills já? Um seis só Tô vendo aí, ó E o que der, mano, mata Nossa, você tá aqui já, GBU, no meu marco, tá? Sua esquerda aí, ó, no vermelho Derrubou qual? Do meu marco? Do lá, é assim Nossa, o pai mandou um do lá a ele, né? Hum, hum Vamos lá, de carro? Fala aí Fala aí Nossa, eu morri, GB. Ah, que me intriga que esse cara fez isso, véi. Cara, eu vou ter que me curar, Pichezão. Ah, a gente finalizou. Ele tá curando, ele não clicou no amigo dele ainda, tá? Tá exatamente no meu corpo. Se você jogar uma granada guiada lá no meu corpo, você mata os dois. Tá clicando. Soltou, soltou. Soltou o amigo. Ai, nem fuder. Caraca, mano. Ué, ué duro, né, mano, às vezes. Tá bom, GB. Já deu agora, né, pros caras? Já deu, já deu, vambora. Já deu, agora vamo ganhar essas partidas aí. Pior que... Eu tava com a arma errada, véi. Parece que eu tinha rebentado esse cara aí. Não adianta, EU tem que ser Beiru porque... É muito D5. Pessoa só. Você usou o Easy Lag ou no ping? Eu usei... Eu uso o Easy Lag. Mas é porque eles já tinham comprado, tá ligado? Pra comprar automática. Uhum. Aí eu cancelei a compra automática e tô usando o chat dos dias. Só pra, né? Vai ter que... Introdução! Eu 105. I... itude. Vai ter a reprodução aí. Agora vamos ver. Tupir tax. Tupir tax. Plimente. Tpa 15. promiseou do zero. Tá legal. Home, God. Tupir tax. Coala da segunda segunda Você viu lá que Luizito foi pro Grêmio? Eu vi, velho Que doideira, né, mano? Sim Tá repreendido Palverência Luizito Soares Tipo assim O cara é fora de série, né, velho? É bom Apesar de eu ser flamenguista e tal Isso é bom pro nosso campeonato Não valorizado, né? É, pô Também, né Outros grandes que Querem vir Não pensar duas vezes E virem Eu tô nesse negócio Segui aí, ó Escolhe o drop aí Tô fazendo um negócio aqui rapidão? Acho que empala, mano Acho que empala que vai dar uma tretinha Bora Tem mesmo Tá vendo os gurinha GB, depois que eu descobri, mano Que tem como cozinhar o ovo no airfryer, mano Resolveu minha vida, velho Sério mesmo que tem? Sério, mano E fica muito melhor do que você cozinhar o ovo na água normal, velho Tem dois duques com nós, tá? Tá aí já? Já tá do jeito? Vi o desafio do airfryer ontem em uma louca Não vi, velho Prova que foi Tudo jeito, tudo jeito Nessa casa aqui Só tem um do lado aqui, tá? Derrubei aqui na esquerda Tá Eu derrubei um aqui Eu tô dentro de um cachorro aqui, tá? Pô Meu Nossa senhora Tá safe aí? Tô Ele vai ressar, amigo Que isso, velho Eu tô Lerdo hoje Natal, né? Natal você não tem que tá com os... Eu não sei se você tá feliz O cara tá na casa do meu ping Peraí Tão bem no 1 Cuidado, filho Eita porra, agora que eu vi essa preservada, ó Nossa, eu morri não Cadê tu, menina? Tá aí agora Nossa, o cara que eu abriu, GB Do meu 2 Ele tá aqui nessa casa agora, Walter Tem kit? Ixi, eu não tenho kit, não Mano, tava gostoso, hein? Eu tenho, eu tenho Tava gostoso da comida, hein? Ô, ô, Muzi Teu amigo Caralho O cara quase me mata, hein? Caralho Você tem kit aí, GB? Vamos prestar Ixi, você tá mais na merda aqui O cara quase me mata Pega aqui, GB, ó Não, banda, já tem... Não, 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 relaxa Tocou Não, 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 tô de boa Ó, tem outro cara chegando aí Essa roupa aqui, ela é inigualável Indispensável Eita, que kit, Fischer? Ah, não Pensei que você tava cravado, Fischer GB, eu dei um tiro nele antes dele me matar, mano Acurância Acurância De boa, vambora Acho que esse cara ali pegou aqui Mais fácil da vida dele Em cima do topo Tá, ele Tá, ele É o Pipaquinha Tu pegou alguma daquelas granadinha de fumaça, GB? Peguei a roxinha Bom dia, Ney Feliz Natal, meu mano Caí da cama Nada, acordei cedo mesmo, véi Fui dormir cedo Acordei cedo Hoje eu vou ir pra casa da namorada Vou voltar só dia 28 Falei, vou fazer live, né, mano Pra minha galera Tá doido Tô fazendo live Pra minha galera Tô certo ou tô errado? Me fala aí, você Eu quero que você me fale Obrigada a presença de todos aí Foi mal, Fichezão, tá falando Não, não, não Não, não, relax Fichezão não tá bom Além se o Fichezão tá em live também, galera Quem puder colar lá na live dele Deixar o like lá Quem tiver seguindo ainda É Fichekill Do jeito que tá escrito aqui, ó No Nick Aqui no Face Truck Cuidado pra não se apaixonar Hum E o homem é gostoso Que isso, cara Tá acontecendo aqui Agora Eu não tô focado não, pai Deve estar com 78 Eu bati 70kg semana passada Tá quanto tempo Qual a tua altura Em altura 1 e 78 É, tá magro Tá magro Comer Vamos botar comida pra dentro Demais Relaxa Do jeito que você tá indo aí, fi Ai Dá uns 3 meizinhos, 4 meizinhos aí Pra tu ver nesse foco aí Pra tu ver se tu vai ganhar uns 500kg Pô, cara Tá querendo biscoito, cara Aí tu tá com a canagem, né Pipoca É brincadeira Não, não Como é que Pipoca é gato ou é cachorro? Pipoca É gato Porra, tu gosta de biscoito, cara Eu não vou deixar ele comer Depois eu limpo A minha cama Filha da gaita Caralho Gato comendo biscoito Eu nunca vi isso, velho Meu cachorro chupava a manga, doido Ah, pô Mas cachorro gosta de manga Agora se você quer Ganhar na ranked, mano É no eu, velho Os caras se matam muito, mano Depende do Da hora, velho Pô, deixa eu te falar Depende da hora Não, pelo menos no horário que eu joguei Ontem foi a noite, tá ligado? Uns 8 horas ali Até as 3 noites Essa hora é legal Que não tem disparidade Tipo, tem Mas essa hora aqui Tem, tá? Essa hora é útil Coloca só com os caras Brabão Acho que o cara pegou um 12, GB Mas eu sou o melhor Nossa, tudo que eu queria era granadinha agora Puxa, primeiro andar essa porra Tá aqui embaixo, tá marotado Já tem um embaixo São dois Show kit Show kit Agora ele Boa O cara tava paradinho aqui cravado de 12 em mim Sapato Sem vergonha Não é, cai minha linha Mas se lege Não sei se você anima Ouvi de M4 mesmo Não resiste no M4 M4 é bom, né, mano? Se mira onde quer A bala vai Certinho Não tem rigor Ué Nossa, derrubei um lá dentro Na escola? Não, não Eu peguei um aqui na rua Tem um aí? Não, eu matei um aqui dentro da piscina Eu era amigo dele aqui, então Ah, como que eu erro essa malotov, velho? Ah, como que eu erro essa malotov Deixa eu dar Ah, você cassa Peguei um, tadinho Peguei um, seguiim Tem dois kits aqui Eita Tá Tem um passou pra esquerda aqui Tem uma janela aí Derrubei o segundo andar Tem um embaixo aqui, tem um embaixo Cheguei Um time, uma dupla foi Tem no último andar ainda Eu acho Tem bang aí? Tem ou não Mas diga que eu tô no repique Tá embaixo Nossa, era um dos dois, tava de pé já Ai, que D5, que fudido Eu tiro a cara, o cara não me mata Ali, velho Ali que eu dou A vizinha tava da hora A vizinha tá A vizinha tava da hora É muita gente boa nesse mundo. É uma forma que tem muita gente ruim, tem muita gente boa. O mundo equilibra, né? É, velho. Dessa forma. A gente, às vezes, acha que tem mais gente ruim porque o que é bom a gente não fala, né, velho? O que faz de bem a gente... Muita gente deixa em off. A verdade é essa. É uma parada que tá virando meme, GBzão. Aquele maluco da... Do salzinho lá, tá ligado? Que faz o salzinho da comida invadendo o jogo da Argentina lá. Do nada. Do nada, meu irmão. O que você acha o maioral, mano? Mano... Ai, não sei quem lá. A FIFA, não sei quem tá investigando porque que o bicho tava ali, porra. O maluco até a Natasha pegou, meu irmão. Que doideira. Deve ser amigo muito próximo de alguém, porra. Muito, muito próximo. Pra ter feito aquilo ali é no mínimo isso, tá ligado? Cara louco, mano. Você precisa ver a cara de Messi na hora que você viu, né? Na hora que ele puxou o braço de Messi. Messi olhou assim, ó. Jogou aonde, irmão? O famoso meme. Jogou aonde, cara? Foi mesmo? Caralho, cara. Meteu a mão no Messi, velho. Meteu, pô. Puxou o Messi assim. Messi olhou pra cara dele assim, ó. Quem é tu, irmão? Que tal? Até viu o cara é muito, muito reconhecido lá no katar, pô, né? Mas de amigo de alguém ele é, velho. Faria sentido ele entrar. 2 meninos por nós, só de um bizon Vamos aqui, vamos aqui, vamos Um caiu no meio, tá? Rocket neném Vou jogar de M16, essas, secundária Pelo mer E aí, Igor, salve pra quebrada, Igor Vamos juntos, meu mano, feliz Natal, velho Tu vê um M4, tá aí, tu tá, os tal, oi, filho Tá na hora Aqui, mirei, né? Snipe, alguma coisa? Tô com 4x aqui, posso segurar pra ti? Hum, não, não, tô com 4x também Ai, guarda aqui E bizon, já vou lhe dar uma acertada naqueles caras do mundo, velho Hum, vamos lá Tô com pouca bala, velho Tava aí pegar mais Tá focinho? Tá, né? Aham Se você acha mais aqui, senão eu não vou ter bala pra atirar Ó Valeu, Otávio, compartilhamento, feliz Natal, meu querido Aproveitou, espero que tenha aproveitado aí, meu mano Eu já macetei um, gibizão Eu já macetei um, gibizão Ó, calma aí, calma lá, ó Não achei não, vambora, vai caçar as balas aqui mesmo Toma Tem uma cheteoba do guerreiro ali Ah, que não dá bloquinho, eu acho que é em cima dos pés que esse menino tá, velho Porque eu não vi ele não Tá encortando se amarrou Derrubaram alguém aí Ó Ó Tem um Tem um preto aqui se quiser, ó Cara, eu até ia de M16, mas eu achei uma 8 Aí eu vou de Snipe Não tem jeito, né? Quando eu acho a 8, é que ela tá pedindo uma Snipeinha Ah, lá enferrão, eu deixei minha 8 lá atrás também Primeiro galpão que eu caí tem uma 8, velho Tá lá ainda, eu achei uma aqui só Tem um colete 3 aqui SLR também, uma 6x aqui, ó Aí, eu sei Perilha Pronto, achei a minha pombal Uau Próximo acerto Acerta aí, jibis, uma acerta aí Nossa, isso Tá andando, tá andando um andar de cima, é jibis? Um embaixo e um em cima Tô dando mole Ué, um embaixo e um em cima, um caiu direto Vai ser time diferente Fala, não tá encaixando E aí é assim? Tu matou qual? O de cima ou de baixo? Não Tu tinha matado qual? Qual que tu matou? Não sou eu não Qual que tu matou de cima de baixo? Eu matei isso aqui na rua Ah tá, então os cara tão no prédio Não, mas o que eu matei na rua ele saiu do prédio, da parte de baixo É, tá, então tinha um da parte de cima Cuidado Joguei um bang, só pra jogar Ô, não, ô, pera aí O de cima, o de cima deve ter matado o cara de cima aqui, ó Derrubado Você tá escutando alguma movimentação aí? Não Acho que foi esse mesmo, se pá Tem, tem cara aqui em... por baixo ainda, tá, jibis? Aonde? Tá por baixo aqui, ó, ao redor desse prédio, eu acho Tô escutando os passos de terra Aí, tá, tá do meu lado aqui mesmo Puxou uma granada Com um tiro de... Sniple É, dois down Pela dia... Entrou no prédio, né? Entrou mais, acho que ele pegou fogo Peguinho aqui, do lado de fora Nossa, tá por dentro aqui, jibis, ó Cê dá e marca ele Puxou uma granada também, ele Nossa, ele já era Correu pra H, hein? Eu vim Correu pra H, hein? Eu vim Vem, vem Vem pra cá Se correu pra H, eu, tadinho Peguei a sustentação dos dois, ó Porra, porra, vambora Caralho no hospital, dando tiro em nós Parece que ele tentou entrar debaixo da cama aqui, jibis Parece que ele tentou entrar debaixo da cama aqui, jibis Fui nada Já tá DM4, não já? Já, já Tô fulacias Tô fulacias É isso Isso Tá inventando Hã? Esse cara tá inventando Tens 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 Tinha um tiro aqui pro hospital, velho. Já tô puxando aqui, mas não tô vendo o olho, não. Como o save também, ainda bem. Olha lá, no meu ping. Filhou. É uma ping lá só pra desaurir isso aí. Ah, não, eu vou sair dele aqui, tá? Saideira. Caralho, foi na cara dele, ô, fixe. Tá acertando alguma coisa ali? Não, não. Só explodiu mesmo na cara do guerreiro aqui, velho. Coitado. Nossa, eu já tava aí? Já. Nossa, eu já tô full, velho. Pode pegar o que você quiser, que tem tudo o que você quiser, fixe. Não tem HE, que é o que eu preciso também, não acho. Tadda. Tinha cara saber onde? Jogou norte que talvez desça e venha pela ponte. Peito. Estão suspeitosos. Eu vou pegar aquele buguinho ali. Eu tenho um balãozão aqui, quer que eu chamo? Pra pisar os caras, pra vir? Ah, deixa eu ver. Pode é que não entra na save já, né? Ah, mas chama aí. Chama ali em cima do... Dos prédios, né? Da... Da caixa d'água, melhor. Que caixa d'água? Ali, ó. Jogou o porro? Ah, tem, tem, tem. Ó. Tem, mas não, que tão chamando a nós ali. Tão chamando a nós e nós tem que ir. Se tão chamando, nós tem que ir. Não tem jeito. O cara tá com a mesma pombal que eu, hein? Eita porra. E todo mundo com essa pombal? Dois caras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita um presente aqui, pichezão. Eita. Ah, pichezão. MP90, quer? Pega ali. Quero nada. Pega, pega com ela pelo conteúdo, pô. O conteúdo é M4. Ah, pichezão. Falei nice nessa bomba aqui. Nossa, tá close já o moleque, mano. Ele tentou finalizar não, né? Não, não. Seria humilde, meu jovem. Seria humilde. Valeu pela entrada. Feliz Natal, pela entrada. Agora eu vou voltar e pegar. P90. Calma aí que nós tá killando, Rogério. Quer o compensador? Não, não. Tô full access. Preciso de nada não, né? Vou jogar o drop a B e eu forno. É, porra. Só um segundo, Rogério. Só um segundo. Já apareceu. Apareceu. Aí, aguenta aí. Rapidinho, rapidinho. Não, tem que ter Natal, né, Rogério? E tal. Paralhão. Na finaleira, rapaz. Calma aí. Conteúdo premium, cara. Puxa. GB, você não vai me apontar onde cair agora não, né? Ah, zicou, ficha. Eu? Zicou, mano. Tá como aí, as smoke? Até mais ou menos. Olha o cara, mano. Ah, eu vou morrer. Ah. Ah, GB, você zicou, mano. Quitamos. Se você falar uma fichazão boa smoke, ia dar bom, mano. Ah, mas tá, mais ou menos. Cadê o do Rogério? Nem no Discord tá ainda, cara. Deixa eu aguentar no squad aí, que eu vou falar pra ele o que que tá se passando. Vem no Discord, ele tá ainda, velho. Então, vem cá, seu irmão. Vem no meu Discord aí, sua mula. Vem no Discord aí, seu irmão. Não, não. Tu tá de sacanagem, cara. Vem no Discord aí, seu irmão. Vem no Discord aí, seu irmão. Pera aí, que eu vou... Se vocês quiserem puxar uma, eu vou pegar a conta do Gaga aqui. Ih, mas o Gaga tá o quê? Deixa eu ver, o Gaga também tinha caído. O Gaga tá lá, tá 3. Não, mas dá, dá. Relaxa que dá. Relaxa que dá, meus amigos. Bom dia, Emerson. Feliz Natal, meu querido. Quieto. Deve ter que seguir daí domingo. O Gaga tá de sacanagem. Pode. O Bahia adicionado aí, GB? Bahia? Tem não. Ah, manda mensagem pro Gaga e liga. Liga pro Gaga. Também não vai responder. Não, eu não vou iniciar em 3 não, porque o... O Fischer tá com desafio, tá ligado? Seriedade. Ô, Fischer, mais... Não tem, não tem, não. Ô, Fischer. Não, da tria. O Fischer tá mutado. Ô, Fischer não. Ah, é. Tem mesmo. Vê a conta do... O Gaga tá sem net, véi. Ué, tá sem, né? Quem mais, quem mais? Quer vir, pilantrinha? Eu colo aqui enquanto o Muzi resolve esse negócio aí. Ô, ele me empresta a conta dele. É, eu empresta a conta pra ele. Presta a conta pra ele aí, pilantrinha. Essa conta dele vai pegar um KD que nunca pegou antes. Uhum, uhum, uhum. Pega a conta de chapa ele aí, pilantrinhas. Rápido, rápido, rápido. Adulto. Que isso, pilantrinha? Vai logo, véi. Fecha a conta pro cara, véi. Santos de Moraes. Bora? Tem mensagem pra ele no Face aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ah, tá. Ele não quer impressionar não, Muzi, nem. Nem dormiu, Gê. Quê? Tu nem dormiu. Eu dormi? Claro que eu dormi. Eu dormi. Bom giorno. Bom giorno. Eu dormi era duas da manhã. Acordei sete e pouco. Cara, então vamos ter que estar aí. Vai ter que ser adulto, Rogério. Não, não é que eu tô arrumando aqui. Resolve isso aí. Tu me garante que vai ser adulto, Rogério? Pra ajudar o amigo aí? Aí, o Bahia tá respondendo, senhor. Ô, Gério! Então, faz uma olhada aí na patente do Bahia. Consegue? Eu não sei se ele vai ter patente do Bahia. Nossa, vê lá no OPGG, OPGG. OPGG. Não, pra gente ser adulto aqui. O quê? Pra upar ele pro mestre. Como é que eu não entendi o que tu falou, cara? É o desafio do Fischer, pô. Pra nós ser adulto, pra nós não avacalhar o desafio. Ah, tu tá... Você tá falando isso pra mim em pleno 26 de Natal? É, tô... 25! 26 só se for aí! Calma aí, calma aí, calma aí, velho. Calma aí. É, porque, porra, ontem já era aí. Ontem nós tava jogando ainda, aí hoje já é de dia aí, porra. Ontem era Natal, aí hoje... Ontem nós tava jogando. Aí hoje é Natal ainda, nós tava jogando. Não, não, é grind, Rogério. Confia. Então, pô, já marquei aqui, ó. Não, isso aí não é o grind, cara. Não começa. Não, vamos lá, vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Eu já marquei ali, ó. Tá vendo, não tá tão perto não, na real. Não quero ser o responsabilidade. Como é que é o desafio do Fischer? Ele tem que pegar mestre e mais uns carinha aí. Tem que pegar mestre. E o carinha lá falou. Meu squad tem que pegar mestre todos. Aí... Oxe, o teu squad... Quem que é do teu squad? É, eu acho que tem um agulizado aí. Eu acho que não conheço, não. Ah. A gente chegando em mestre, a gente vai ganhar 3k no Pix. Pra cada? Não, pra dividir pro time. Vai dar aí base de... Quanto, RGB? 750? 600. Porra, RGB. Vai dar quanto? Sei lá, buçã. É, pô, é 3k? É 750, né não? 700 e pouco. 800 quase. Caralho, vai aumentando. Caralho! 800? Mas é, porque é número quebrado, cara. É entre 750 e 800. O dinheiro do texto tá rico, tá quebrado. Ou não é quebrado? Não é quebrado não, é 750 mesmo. Ah, olha lá, não é adulto. O cara já é matéria. Não, não, Pilantrinha. Pilantrinha, é Natal, velho. Porra, pelo menos no Natal tu me deixa... Me deixa... Me dá um presente. Tranquilo, é, mano. Me dá esse presente aí, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tu já, porra... O Pilantrinha já comeu panetone? Sei lá. Não, pedi pro Pilantrinha emprestar a conta. Não emprestou a conta pro homem. E ainda quer que eu puxe pra ele ficar de conversinha. Ah... Ele ainda empresta ainda, tá ligado? Aí já tava começando a pensar, não, Pilantrinha não. Pilantrinha é um cara humilde mesmo, querendo jogar. Né? É, ontem eu tava adulto, né? O GB tava... O GB já tava em clima natalício. E aí, Samuel, dormiu o quê, Samuel? A correde foi aí. O GB ainda tem umas estrelinhas no jogo também, mano. Tu tem o quê? Tem umas estrelinhas no jogo também. Como assim? Valendo umas estrelas aí. Só que o rapaz não revelou o quanto não, tá ligado? Ah, pode crer. Só que aí, como ele já tá sempre fortalecendo a live aqui com estrelinha, aí eu nem duvido, tá ligado? Vem de Natal, Emanuel, mano. Pra vocês e sua família, meu querido. Nem que não venha, tá ligado? Aí vem, porra. Relaxa, vambora. Vai, vai. Vou ajudar vocês. 6x aqui, quem quiser. Já tô, já. Só fica atento pra finalizar as coisas aí, pra finalizar os cara, picho. Ah, ele tem que finalizar? Não, 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 precisa não. Só, tipo, pra ele pegar mais pontos mesmo, pra upar mais rápido. Ah, a patente, como a minha patente tá muito alta... Erra, quer dizer, erra, quer dizer, não? Aqui o... O assiste pra pontuar. Ah, tá certo. Caralho, mano. Olha isso, velho. Essa hora aqui é difícil pra caralho, ficha. Eu tô ligado, pô. 58 vivo, né, irmão? Não tem cara vivo ainda. Eu lhe juro, ontem, pô, a gente ganhou duas seguidas, mano. Duas seguidas. No SA é mais fácil, mano, pá. Bom dia, GV, tô aqui no Rio esperando pra descarregar amanhã aqui no Campo Grande. Aí sim, Elisandro. Bom dia, meu querido. Você é doido. Feliz Natal aí, tá, mano? Bom trabalho, velho. É, os Chimbala, Chimbala Uê, os... Aham. Miming. Miming, foda-se. Um, cinco, sete, oito, nove, dez. Agora dá pra puxar a pelantrinha agora. Não emprestou? Pelantrinha é safada, né, velho? Ô, mano, pior que é verdade, eu peguei duas play, mano, esses dias. Ferrarino mandou 50 reais. Feliz Natal. Dois caras, velho. Chitadaço, mano. Reportei, tomou por aí. Valeu, meu querido. Obrigado, piquezão aí, ô... É ferrarine? Nome? Só pra não... Só pra não pronunciar errado, mas muito obrigado aí, velho. Fortalecimento, mano. Coração, tá? Feliz Natal pra você e sua família aí. Que Deus abençoe, velho. Tamo junto. Bora. 200 de dano por partida, a média, tá ligado? Aham. Aí cê acha que o cara desse tá normal? Nunca. O jogo pra nós é caro, os caras é barato, tá ligado? Os caras querem só zoar mesmo... Não, e de cheater o Musi entende, né, Musi? É. É, quanto é que é, Musi? Quanto é que é? Quanto é que tu acha que é? Não, quanto é que é, não é quanto é que tu acha, não. Não faço ideia. Para, Musi. Fala. Fala, não fala. Fala sério. Não, não, muda de assunto não. Não muda não, não muda não. Nós tamo num assunto. Eu não sei, velho. Vamos terminar esse assunto. Vamos mudar não. Não, é no mesmo assunto, cara. Eu nunca vi, velho, alguma pessoa aí no jogo. Pode ser que tenha, mas eu nunca vi. E aí, Rodrigo, bom dia, mano. Feliz Natal, meu querido. É, eu também. Nunca. Isso é impossível. É difícil. Eu nunca... Tu falou uma verdade aí mesmo. Eu nunca... Achei que tu ia falar uma bobagem. Mas tu falou foi uma verdade. Rodrigo, tu tá preferindo um punho pesado ou normal, o dive 4? Punho. Hã? Ou a bunda. Oxi. A bunda, é a bunda. Ah, normal, normal. Como... Como é que é esse punho pesado aí? Tô em mal, cara. Caralho. Tem punho pesado e punho leve. Ô, mano, na moral. Ontem eu tava no mercado, né? Lá no mercado tem umas taças, mano. Que é transparente, mas com curta, tá ligado? Mano, eu vi uma taça escura, mano. Eu jurava que era um punho vertical de longe, mano. Eu lá nem fudendo pro bigi. Caralho, mas tu tá muito... Sai de mim, mano. Na moral, velho. Tu tá muito... Sao, velho. Taça escura? Caralho, mas que lugar chique é esse? Eu nunca vi uma taça escura. Não, pô, mercado, pô. Aquelas taçasinha coloridas, pô. Tem umas taças verdes, Brancas... É... É que eu compro aqui no Seu João, que não tem nada. Quantas novidades, amigo? Cara, as novidades é que... Fez Natal... O Natal foi muito bom. Aí eu olhei assim de longe, era destacado. Caralho, nem fudendo que eu tô vendo isso. Nem fudendo. Meu Deus, mano. Tô tão vendo. Seu João aqui só tem... Copo de plástico. Espera aí, só um segundo. Natal foi de boa. Passei... Passei com pessoas boas, pessoas... Tudo bem. E é isso, velho. O importante é... É, a gente... Tá com a família nesse momento. Joga multibéu, Feliz Natal. Feliz Natal, Paulo. Eu vou te puxar, Pelantrim. Relaxa, velho. Não precisa fazer o seu show. Cadê? Mas sem alvoroço. Sem alvoroço. Vida, velho. Tá louco. Esse pequeno vai receber os três caras, né? Vai ser dividido entre os mil. Mas, pô, já vai falando... Minha posta, rola pra mim. Manda. Manda aí, Rodrigo. Tu for pra Venezuela, já dá um uninho. Caralho. E esse rapaz, gente... O meu rapaz era brinqueado. Hã? No início do ano, ele me deu 30 minutos. Justamente, ele me deu 3 caras sem desafio, sem nada, velho. Um presente pra mim. É, aí... Interar pra comprar meu PC. Porra, mano. E aí, velho. Você é louco. Tem um cara que eu fico feliz pra caralho. Quando ganha as coisas, é tu, ficha. Nerece pra caralho, velho. Ah, velho. Já tem 3 anos o GBzão na luta, irmão. E, tipo, velho, câncer, tá ligado? Esse sistema é câncer, irmão. Ah, isso é que eu tô superificado, velho. Mas é uma parada que eu nunca penso em desistir assim, não, velho. Isso é louco. Porque as melhores pessoas que eu posso dizer que eu conheci, eu conheci aqui, mano. Não é nem os vizinhos aqui de casa, tá ligado? Os amigos de infância. Beleza, Rodrigo. Vambora. Mas é tão da hora, velho. Se você for superfície de longe, minha camisada é verdadeira, tá ligado? É isso. GB, vai ser você. O GBzão é um cara sentindo mental. GB, marca aí, mano. Eu só tô indo, velho. Calma, calma. Vai por aqui, por essa ponte aqui, ó. Porque a bala cometeu, não tem carro lá, ó. Já tá ficando mal. Tu viu? Encarrolar? Porra, mano. Vira, volta, 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 então. Léo, 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 léo. A gente não tem redes aí. Mas morremos aqui, vamos. Relaxa, relaxa. Tá com o pai, pô. Tá com o pai. É o pai, né? É o pai, é o pai. Já tava levando, ó, com a mão. Temos um sabotador aí, hein? Relaxa, relaxa. Richard, será que tu tá escolhendo os caras certos? Não tenha dúvida. Eu tava... Vixe, se nessas quatro horas tu não sai diamante e um com elogio, né? Diamante e um, o cara tá de uma, dois, faltando outros. Cinco pontos, velho. É mesmo, fixe? Você nem pegou na taca? Não, não, não. Quantos pontos, eu acho. Não, eu já tô contando que nem tudo vai ser mar de roda. Eu tô contando que nem tudo serão roda. Não. Ah? Ô, fixe, uma pergunta que eu ia te fazer. Tu precisa pegar mestre ou printar tudo mestre? Não, tem que tá tudo mestre, irmão. Não só printar no redor, não, tá? Aí ele disse que vai ficar injusto se ele mudar pra mim, porque já teve umas pessoas aí que conseguiu, tá ligado? Do desafio dele. Que ele fez pro outro sistema aí, lá da roxinha. Aí essa galera... Eu até suspeito que foi a galera do... 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 Do cone lá, tá ligado? Aí os caras parece que pegaram o mestre, os quatro, printaram pra ele e mandou, tá ligado? Aham. E ele aceitou. É, tem que tá os caras. Aí contigo ele quer que tu fique lá no mestre. É. Pegou meu beriquinho aqui nessa pra... Nossa. Bora, bora. Eu não, eu não quero muito questionar ele, porque tipo, ah, o cara já tá fazendo um desafio bravo desse, tá ligado? É, tá de boa. Tu já, graça, não é mal ainda, porra, como incentivo. Valeu de compartilhamento aí, então. A galera tá empenhada. Ah, não, 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 não. Falta quantos dias? É, a gente da temporada. Ah, aí, ó. Pode me mandar mensagem quando tiver, tipo, três de vocês. Se GBZera não te fizer mestre, velho, você comprou um mestre, né? Acho que não deu, 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 não deu. Viu, Rogerinho, como eu tava falando? Hum. Ontem a gente, as duas primeiras partidas da live SA que a gente jogou. Ixi, eu fiquei, deixa eu ver, você vai parar aqui? Porra, vamos dar uma mirada. Ontem, as duas partidas SA, Rogerinho, que a gente jogou aqui, a gente ganhou as duas seguidas. Ah. Como é que você conhece os caras da Mula? Conhece ou... Mula? Conheço os Mula, eu mato muito os Mula. Vai, vamos eles ontem. Tem uns caras aí que eu gosto de matar os Mula. As Mulinhas. A duas seguidas que a gente ganhou ontem foi em cima deles. Esses Mula aí me lembra aqueles clãzinhos do Mobile que os caras... Aí acabou o lobby SA e fomos pro EU. Cola aí, cola aí. Vamos atravessar, GP? Vamos, vamos, vamos. Cola aí, vamos lá pela ponte. Tá muita gente nas duas pontes. Eu acabei de mirar, tá rolando trocas e mais trocas. Da esquerda é fácil de passar. Tá, eu vou lá na pontona, lá na esquerda. Olha, é essa que ele tá falando? Não, na esquerda tem. Aqui eu não tô vendo ninguém, velho. Tá rolando no... Relaxa, não, relaxa. O pai tem a senha da safe, cara. Parece que tu se esquece, tá ligado, Machado? É isso que eu fico com o puto. Por quê? Que tu se esquece que o pai tem a senha da safe. Então, tá. Tu me deixa puto? Eu só tô te informando. Acho que vai ter um mula aqui, ó. Eita, tem mesmo. Prepara, prepara. Tem cara aí, pô. Atrás. Passamos, passamos deles. Vamos pra trás. Tem carro na frente, eu acho. É, atrás também, atrás também. Vamos embora, vamos embora. Prepara aí. Prepara aí, vamos embora. Fiquei. Ah, mano. Na moral, velho. Eu falo. Ih, velho. Pra cá, tá na casa. Caralho, tu ficou de exemplo, cara. Caralho, velho. Ah, GB, tu tá de sacanagem. Não, peço perdão aí, velho. Meu Deus do céu, mano. Peço perdão a você, velho. Se eu tivesse o pedido agora, era que você me perdoasse. Esse aviãozinho quebrado aí vai ter, viu? Tu tava de carinha pra fora, ô? Me explica aí, Rogério. Não, pô. Vou tomar bala ali quieto no banco. Nossa, mano, aqui não tinha ninguém, velho. Mas olha a safe, olha a safe. Estava. Olha a safe quando bater. Que safe, mano. É ali, velho. Tem ninguém que vai bater aqui, velho. Olha a safe que vai bater, cara. Eu tô a sorte que o cara era ruim ali, senão ele matava nós três. Ah, onde? Vamos ficar de boa, Cristina? Pera aí, Diego. Valeu de compartilhamento. Feliz Natal, minha galera. O cara é a própria safe. Alguém tem que mamar, né? Mano, confia. Olha a safe, Rogério. Olha a safe. Olha a safe. Vai ganhar pontinho, Rogério. Relaxa. Peraí, peraí. Olha a safe, cara. Eu tô te falando, velho. Você não acredita em mim. Tô a sorte que o cara era ruim, filho. Se não, era nós três. Caralho, tu não acredita em mim, Rogério. Olha a safe. Ah, safe. Ah, não. Eu acho que se tu não dá cara, eu tinha mais chance de sair vivo. Ah, não. Eu não tomei nenhum tiro ali, velho. O cara, ele só te matou porque ele pinou. E tu taca a cara pra fora. Mano, o negócio é que eu percebi que esse jogo, ele meio que tem um imã de tiro quando o cara tá com a cara pra fora. Ele vai cair, filho. Não tem jeito. Vixezão, vixezão. Oi. Tem cara ali pra frente, eu acho. Não, eles só vão tá lá, porque vivem só, eles sabem que não vão. Então você fica atento. Pra pegar de que eu. Você tá protegendo minha retaguarda. Exatamente, tô protegendo sua bunda. Que isso, cara? Você é louco, você tá com as oito aqui ainda, Gibi? Hum? Eu tô executando o programa aqui como administrador, rapidão, relaxando. A de meninas tru? Valeu, Edivaldo, compartilhamento, mano. Galera, deixa o likezão aí, não esquece, não. Ajuda o GBzinho. Tem uns caralho, tem três caras na direita aí. O linda tá valendo trintão no meu pix aqui, essa ui. Trintão é o quê, mano? Então, já manda adiantado aí, tá? Peço perdão aí pro Rogério que tá vendo um negócio desse. Ó, o Gerim, ó, o Gerim. Fogo, receba. Botar pra cá vai ser recepcionado. Rebenta, rebenta. Meu Deus. Meu Deus. Ô, ô, o Gerim, zão. Lembra que tava tendo tiro aqui nas costas, né? Uhum. Assim que a gente chegou. Vai ter cara por aqui assim, ó, nessa linha aqui. Pichezão, meu Deus, eu pinei. Eu pinei, peço perdão, tá? Que bom, relaxa. Lembre-se que é valendo trinta piques. Trinta piques, soltar a porra. Tô de veras. Eu deitei. E tu deitou? E essa... Caralho, meu filho. Mano, mano, eu devo ficar longe de sair. Nossa, GB, eu sei que tem como entrar aqui, mano. Tá me vendo aí, GB? Entrou, tô nada. Nossa, e agora pra sair? Da mesma forma que entrou. Não consigo, não consigo, não consigo, saiu. Nossa, aqui acabou, pa... Ô, GB. Vira do jeito que tu tava. Posição em pé bloqueada, impossível agachar-se. Ah, mano. Mano, tu tem que ir mexendo, pô. Não vai, não vai. O moleque só olha pra cima e pra lá. Me dá soca aí pra me ver se eu sair. Tu me pega. Minoca, minoca, minoca. Ah, não, GB. Pega a panela, panela. Aí, aí, aí. Tenho certeza que tu não sai, velho. Sai não, sai não. Ah, GB. Não dá, não dá. Você tem como carregar? GB, aí, na moral, mano. Não tem como carregar, velho. Que buçanha, ficha. Se mexe aí, caralho. Eu tô mexendo, mano. Tá nada, tá parado, porra. Não, eu tô mexendo, ó. Tá bugado, irmão. Mexe, mexe. Sem certeza que tu tá mexendo. Tô, mano, absoluta, velho. Caralho, merda, hein. Nem fudendo, GB. Você não percebeu que seria dar merda, não, irmão? Vai, se mexe. Não, não, não cura, não. Não cura, não. Não cura, não. Não vai, ó. Não vai. Posição em pé bloqueada. Como se o meu boneco estivesse de todo jeito, mas não tá, velho. Tira a roupa, tira a roupa. Arranca tudo. Dropa tudo. Vai ficar mais leve. Se mexe, pelo amor de Deus, Fischer. Fica se mexendo. Mano, na minha tela eu tô mexendo aqui, pô, na minha tela. Mano, só tá aparecendo o número 00 aqui na minha tela. Como se você estivesse rilando infinito, tá ligado? Cara, aqui tu nem tá mexendo, Fischer. Oxe, pô, pra mim eu tô, pô. Agora tu tá, porra. E se reiniciar alguém, meu, se pá, velho. Já era, já era. Meu Deus do céu, velho. Que merda. Não é possível que tu... É, é pro BG, né, mano? A teoria até que ia dar certo, GB, mas... O importante é smoke coloridas e derivados. Ah, mano. Meu Deus. Ô, GB, que tu não me tirou da LGB? Que você não disse, mano? Vai dar merda, velho. Sei lá, velho. Pra mim não ia dar merda, não. Foda que tu não pegou nenhuma kill, né? Nada, mano. Tem nada no meu loot de lá, não? Que você queira? Tem não. Tem na real, deixa eu ver. Homem-bomba agora. O astronauta, eu virei a astronauta. Nunca pensei em fazer isso aqui de novo. Que merda que esse cara olhou pra trás, velho. Ah, é o time inteiro. Só tem um time, sim. Top 3? É. Top 3 tu perde pouco, né? Pelo menos a procada é pouco, mano. Só que eu saia e perdi. O carro que você me deu. Ah, mas eu... Ixi. Eu sempre paciente. Ô, eu sempre... Bem... Como é que o Fischer entrou ali embaixo, que eu não tava na tela? Eu deitei, né? Eu disse assim, GB, deixa eu ver se eu me escondo aqui. Aí o GB foi nisso. Deu bom, escondeu. Só que o difícil foi sair. Agora só que o Fischer, ele tipo, ele entrou e se mexeu pro lado. Se ele só entra e sai da mesma forma, já dá bom, vai. Perdeu, Fischer. Perdeu, né? 16 pontos só. Cadê o... Pelantrinha. Chama o Pelantrinha aí, que ele vai garantir todas hoje. Botou no talo, então, o negócio. Tá no full, tá no full. Peraí, Emanuel, pra ter seguido. É isso que dá, né, velho? Eu queria falar, não, mas eu acho que o... O Rogerinho ficou mutado aí, depois que ele morreu. Ele ligou lá pro Celto Melo lá e pediu pra bugar o jogo aí, velho. pra se vingar. Chega no final sem aquele cara agressivo, tá ligado? Aquele cara que... Porra. Dá isso aí, ó. Pra que fazer uma milionária desse? Agora o squad tá completo. E o churrasco, GB? O que que tem? Cadê? Vai ser... Pô, meu, nem me mudei ainda, velho. Não sei, velho. Ah, mano, tá longe ainda. Quando tiver... Quando for... Quando tiver tudo certo lá, quando eu tiver dando um jeitinho, aí, beleza. Agora, velho, foco total naquele rolê lá de... Da reforma, pô. É isso. Dá pra agachar com o churrasco agora, não. Relaxa, GB, não tem a primeira picanha baixa. Hum. Preço. Você vai comprar picanha com preço de frango. É só se inscrever lá na minha cidade. É só se inscrever lá no mercado, lá e pegar dia 5, parece. Se bem que frango tacaram pra peste. Então vai ser de graça. Picanha pra todo mundo. E canhudo. Ah, mano. Olha essa... Bora, bora. Lá em meu time, bora. Os tempos mudaram, Rogerinho. Antigamente nós já tava ali nos containers ali, eu dando bala. Mano, eu quase peguei mestre jogando na... na baleira. Duvido. Eu é duvido. Tô bem aqui, hein? E você, velho? Tá bem? Foi boa aí, ó... a... a passagem de Natal? Esse problema do Noping não caba, né? Não caba. Salve, vando. Não caba, velho. Natal, meu mano. É 24 horas. Valeu, Amanda, por ter seguido. Anda, João. Vamos, jefezeira. Bora. Bora que bora. pneu queimado. Nananananananananana... Meu conto é muito caro. Tem um cara. Tem um cara só. Respeitoso. Pega muito. Pega muito. Tá guivando. Finge que não vai, vai. Finge que não vai, vai. Vai, vai. Um veio, um veio. Não, não. Eles vieram. Bora, bora. Cadê a última chance? 200 estrelas win. Fejo. Pera aqui. Marcada. O outro caiu na casinha de cima, viu? Daquela da rua ali. Merda. Arma do caralho. Bora, Rodrigo. Bora. Ouviu, caiu um na casa da rua ali, velho. É, eu ia nocar esse porra aí, só que eu tô com essa arma caganeira. Que nem o homem. Direção poliana, tá maluco. Caiu, foi todo mundo aí na parte de cima? Aqui, ó. Nessa rua aqui, ó. Aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Ah, tá, pô. Tem no meu ping também. É, tem um ali, GB? Ou dois? Tem, tem. No meu ping. Ah, ali eu vi um, mas tem o outro mais pra trás. Ah, tá. Foto fé. Acredita em mim, vai na casa do GB, não. Opa. Vai na casa do GB, mas acredita em mim também. A casa tá torta, Rogério. É. Mano, a casa não sei, mas a rotação tá duvidosa. Hum. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Foi, foi. Claro. Claro. E aí de berins de zolas? Feliz Natal aí pra quem não... Feliz Natal. Feliz Natal, neném. Nois. Feliz Natal, novinho. Valeu aí, Natalina. Hum. Feliz Natal, novinho. Feliz Natal, enchendo o saco com essa porra. Feliz Natal. É boa pra quê? Cara. Olha aí. Essa minha ascensão vertical aí, ela tá desatualizada. Eu uso ela 1.0 agora, ô. Foi aqui, ó. Mas ela é boa pra controlar spray, essas coisas, entendeu? E aí... O T, caralho. Não esquece dos caras aí. Ô, safe, tá bom, hein, Gb, ó lá. Tá ótimo. Saber onde é que tá esses caras. Cá, pô. Vou começar agorinha. Tá louco? Começamos agorinha. Começamos agorinha. Aljazeiras. Aljazeiras. O cara é Guivaro, véi. Ele faz piu piu. Tem muito medo é do gavião. É difícil as músicas saírem da minha cabeça. Quando sai vem um pra cantar e voltar a música pra cabeça, véi. É maluco. É isso aí, que é isso aí. Tá com medo, pai. Maluco, rapá. Tem um dropelson ali caindo lá em mil. Maluco, rapá. Dropelson. Se estrepar é porra. Malma aí, véi. Porra, se nosso IGL já tá com esse medo, vai sair. Puta queira não se estrepar. Que pena. Ô, mano, agora papo reto. Eu tenho que pegar uma pistola do drop, eu já fico triste. Ó, diga logo, ó. Deixa isso aí. É mesmo? É sério, mano. Eu já digo logo. Deixa isso aí. Eu levo e pego no final da partida. É ruim. Eu já pego ela, eu já escrevo o nome da MK nela e vem. Pode dropar três times em cima. Vai pagar conta. Já coloca no cheat ali, ó. Vem, M4. É. Vem, MK. Vai pagar. SLR aqui, mano. Tira a mão, porra. Tu drogou o MK12 ou o GB? Eu tô com uma aqui, toma aqui. Não. Aí que cê vai pegar o que aí? Você vai jogar o que? Vou pegar SLR logo. Tá boa, mano. Agora cê vai ver o que é um talento, tá? O GB só reclama da arma, porra. SLR beriu, ó. Mostra pra vocês, GB, como é que cê joga, porra boa. Tem um punho do bom aqui não, Rogerinho? Não olhei, mano. Tem um aqui, tem um aqui. Preto. Eu gosto do vermelho, não é? O famoso pererequinha, conhece? Eu, não. Que que é isso aí, não? Bom dia, golpe em baixo. Tem uma monta na arma e outra no talento. Tem uma monta na arma e outra no talento. Tá, meu querido. Sim, uso. Tem um 4x aqui, alguém tá aprisionado de mira longa? Eu sei. Eu quero um M4, véi. Eu tinha só três lá. Um kit também eu aceitaria. Toma um kit aqui. O DPI é 800 DPI e 50 no geral. Aqui no jogo. Tem a ver também. Tem um kit aqui, Rogerinho. Valeu. Os caras metem uma de louco pra cima do peixe aqui, mano. Como eles cruam. Meninzinho aí. Mas não há dessa, ou ela garante, ou ela te explode. Eu só tô indo aqui, véi. A carro não tá sendo dada, eu tô indo. Ô, ô, ô. Vou deixar o carro aí pros meninos, tá aqui. Ahn. Você já viu o tubarão comer carne cozida, Rogerinho? Mano. Nunca. Nunca vi tubarão. Ah, tá. Ah, tá. Ó o punho aqui, ô, mozo. Vou pegar aí. Não sei esse kit aqui, mano. Quem é que tá sem kit aí ainda? Só tô pelo M4. Só tô pelo M4. Tem mais kit aqui também. Rogerinho. Rogerinho de Macho Grosso. E de Portugal, tá maluco, cara? É Rogerinho de Macho Grosso. Macho Grosso. Cadê o carro? Daqui. Tá no meu ping aí. Tem cara no 3 ou não? Tem cara no 3 ou não? Caiu um squad lá, mano. No 3 não. Aqui, ó. Caiu um squad aqui no 2, ó. Nessa rotação aqui, ó. E no 3. Viu aí, Rogerinho? Eu já não me responsabilizo. No 4, tá... Ó a mão. No meu 3... No meu 3 não tem não. Aqui, ó. Acorda, Rogerinho. Vem Natal, Edu. Aí, cara, na direita aí. Pega ali o carro, Ficha. Pega ali. Aí, ó. Aqui no meu ping, ó. É em tu, GP? É nada. Ele é maluco pra eu tirar em bandido. Tá atrás dessa casa aí, ó. Ai, foi mal, velho. Aí. Ai, que susto da porra, mano. Mano, a porra do scroll do mouse. Tá... Caralho, velho. Ia pingar ali, né? É, pô. Eu tô pingando na casa. Você tá na reta. Aí, o dedo escorrega. Bate no... No botão. Passa o birico aí. Deixa eu te dirigir. Tá no ping, eles estão. Vai vir, Rogério? Estourei um pneu ali, velho. Venha, venha. Vamo lá juntar. Vamo lá. Esse cara tá pensando que ele é cara pra atirar em mim. Que arma da porra foi essa que tu atirou em mim, mozo? Esse ali é. Ele foi no pé, né? Caralho, foi metade da vida, mano. Foi no pé, não foi? 35% de vida você tirou aqui. Eita, mano. Tira esse cheater de dano aí, mozo. Vai deixar na porta, mano. Nossa, o cara tá um molequinho, ó. Já vi, já vi, já vi. Boa. Deixa, deixa o ficha finalizar. Ele já... Ele deu tiro, eu acho. Ele... Eu dei um... Tem um... Foi dois tiros nele. Tem cara aqui no meu ping, ó. Ah, não dá pra ir lá, velho. Um de vida, um de vida, velho. Um de vida, um de vida, velho. Não vê, a gente tá com um de vida, hein. Ele vai ter que passar pra ir lá, velho. Acho que já tá um lá. Ele tá smokado. Tá lá, tá lá. Ah, tomei bala que nem era pra mim, cara. Que que é isso? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Ah, tomei de lado, velho. Tá safe. Tô safe, tô segurado. Tira a cara, tira a cara, velho. Tira a cara, velho. Espera a noca. Espera a levantar, velho. Tá sem capa? Perdeu o capa ou não? Não, não. Tá meia-vivo. Tem um aqui inteiro atrás. Tô falando que esses caras é brabo, velho. Tô falando que esses caras é brabo, velho. Eu sou melhor que ele. Porra, ficha. Porra, ficha, caralho. Mostra pra ele, porra. Porra, caralho. Porra, porra, porra. Mostra que tu quer esse mestre mais que ele. Tô achando que ali é dois só, velho. Nada. Se tu pegar a MK12 e dominar ela, é como tu domina a Mini e cabo pros inimigos, irmão. Baixa, velho. Baixa que ela é a arma. Ela é o grade, irmão. Ela é a que veio pra super SLR, irmão. Que isso? Não, mas assim, você tem que ficar em pé, tá ligado? Pra gente jogar. Os caras estão me degolando, velho. Que que tá acontecendo? Esse cara da direita, eu não vejo ele, velho. Posso ir, posso ir. Talvez é, Feliz Natal, meu querido. Fica mais um aqui. Deixa eu pegar o capo aqui que o meu capo foi. Mano, velho. Esses caras, velho. Que isso? Essa arma aí é um desgrama, velho. Daqui a pouco vai faltar colete. União. É ruim. Carro nas costas. Motos. Nossa, mas tomou muito trabalho esse cara Mano, alguém viu um ampliante, um ampliante Tem aqui, tem aqui, na casa Cuidado que esse cara tá no meu marco, tá no E Atrás do carro de quebrado Já tá com o fio em vermelho, já, mas Quero bala verde, velho Tem aqui no primeiro andar Você consegue pedir daí, não, pra ver se eu consigo tacar Ah, você tá aqui já, né Achei umas aqui Tem punho aí, mano, algum punho Tem, tem vertical aqui que eu dropei Tem alguém sem carro pra igreja Tem carro pra dois e coletores inteiros aqui, mano Tô seguro Nada resetei, foi tudo aqui agora, velho Tem cara pra vir no morro aqui, ó Carro, carro, carro Nossa, tomou um capão já, um Mano, o cara tá teleportando pra mim Pra mim também Outro carro Outro carro Uma moto tomou também Que isso, que isso Vamo nocar ninguém Ah, o cara passa negativo Opa Boa, GB Pô, quando o pai tira ele Não Eu não vou conseguir recorrer É, eu acho que o pai vamo finalizar Vamo roubar aqui Pera o meu pinga ali na área Só pro último aí Não tem muita coisa não Ah, aqui não tem visão Não O cara pra direita, velho Tá onde nós tá, velho Tem que entrar em contato pelo menos Sai, GB É, pode ser o... Olha o compartilhamento Golpe baixo Galera, deixa o likezão aí Que tamo quase em 200, hein Nossa, tem cara na aberta aqui Vindo de Milton, velho Olha o cara saindo de carro, velho Olha o cara saindo de carro, velho Cara chato Cara Esse cara aí, mano É parente do pilantrinha Junto com um pav Vou usar meu kit Vai vir muito cara de Milton aí Ah, mano, o cara chato Só ver teria que tem um, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano, pra que fechar a porra da porta aqui, GB? Ah, é pra sua segurança Vai deixar a porta da tua casa aberta? Vou matar o amigo Cara no Harry também, ó Valeu, Alex Pra tua segurança Valeu, Alex Que segurança Tu quase me mata Tu vai deixar a porta da tua casa aberta Eita Eu gosto de ser Derrubei Derrubei aqui na sorveteria Tento finalizar a ficha Onde é que tá? Na sua marcação verde É, no meu ping No meu ping Já dei um finalizado O cara vai passar pra rilar, velho Nossa, eu não tô conseguindo ver Então finaliza, então É, puder finalizar a jamão, né Não, não, não Ele pegou já O outro entrou lá agora Tomou duas Boa, boa Nossa, o zoom é bom, hein Eu tô querendo pegar essa sniper aqui, velho Mano, eu saí foi dela Toda vez que eu vou mirar eu morro Cara, tá muito bom Toda vez é uma recepção Esse cara puxou lá, ó Tá aberto, velho Entrou pra sorveteria de novo Nossa, ele knockou dois, velho Mano, dá pra subir nessa casa aqui, velho Vendido, né Tomou capa do outro time lá puxando Mano, ali tá kill muito Não é vendido, velho Eu acho O que? Ah, errei Olha esse maluco aqui Ele tomou três panelas, velho GB O canal é subir aqui, velho Nossa, tem cara aqui close Que isso? Pra mim que era um sorte Tô falando que é pra subir na casa Rogerinho Eu não confio no meu headset, irmão Eu escutei esse cara Eu olhei, marquei e não vi, velho Que maluco chato de lá, velho Mano, esses caras são muito, muito chatos Olha isso, velho Você matou ele onde, Rogerinho? Mano, não dá pra lutear ele não Se lutear ele tem que smoker Será que não tem nem como trocar com esses caras aí, mano Os caras usam muito bem a vantagem Lag Ó, Rogerinho, esse não do que tá Ali, ó Ahn Cara no meu ping Pode correr lá, eu acho Tem colete Aqui atrás do carro, é marcado Mano Mano, dependendo de como for a safe Nós vai crashar lá no meu ping, tá? Pô, mas é muito time, né, velho? Foi o time de eu subir na casa, velho Tá, vamo trocar tiro aí então, vai Esses caras querem trocar tiro Troca tiro Troca tiro Troca, mano Troca tiro com esses caras agora, vai Troca tiro Troca tiro, vamo Ó, irmão, que tá bem atrás de que pin, tão vendo? Fechou o GB Nossa, mano do céu, velho Nossa, mano do céu, velho Eu tô safe, tô safe Desceu um da casa Será que... Vem GB, vem GB Vem no treino, calma Não, eles vão puxar não Se eles puxarem, eles tomam É, estão safe Pra que que eles vão puxar? Jogar daquela negativa ali do 1, velho Eles podem querer puxar em nós Quando a gente jogar do 1 Não Ah, sim Mas aí eu vou fazer Dá pra ficar 1, velho Exatamente Eu vou ficar ali, ó Bem no marotadinho Eu vou ser o canha Pelo menos tem onde tá a casa ainda, tá? Mano, pega o carro e pega a moto Vai lá pro 1, lá Pra negativa Lá pro meu ping Agora Vai 2 que eu vou ficar também Ó, seria bom ir todo Vocês 3 Tá indo, tá indo Eu acho que a gente vai ajudar mais de longe Se eles chegarem lá de boa É, então mas isso aqui é pra eu marotar, tá ligado? Na moto não seria bom eles irem não Porque eles sabem que não vai ser todo mundo Vai no carro, vai no carro Vai no carro, vai no carro vocês Vai no carro Nossa Perdemos o time, hein O cara sabe que eu tô aqui Perdemos Morrendo Vambora, vambora Eu vou de carro também Não Agora Que isso? Que isso, cara? Faleu 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 Granada no meu pé É Tem que focar nos caras Faz a boa Faz a boa Sabe o que tá aqui Não fica perdi Nockei lá no verde Pedra não Nockei lá no verde Nockei ali em cima, tibizão Aqui, aqui, ó Aqui, ó Tem aqui Eu nockei um no máximo Eu toquei a da 2, mano Se consegui vir, ficha Eu nockei ali no verde atrás, velho Acabou, acabou, acabou Boa Eu nockei ali atrás, viu Nockei um Tá, vou fazer ele Ele tava mirado Não é, pô Mas justamente por conta desse role aí Que aconteceu, entendeu? É, sim, pô Mas ele tava mirado Que aí os caras tão percebendo Porra, tão atirando em nós Na smoke, GB? Pode fazer, é Na smoke Um pouco mais pra frente da smoke Boa 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 Assist Nossa, juro aí Música, todo respeito Eu to mexendo no seu corpo aqui, viu A vontade, bebê Nossa, tá Só não abusa muito Tá gostoso, tá gostoso E aí, Robson Valeu o compartilhamento Tamo quase em 200 likes, hein, galera Vê aí se esqueceu de deixar o like Pra comprar a aula Ah, não, já respondi, gente Vou dar só um tirinho aqui pela direita E depois eu volto pra sexta A aula no tiro é no campo áudio Três vivo, três vivo Tipar é lá Última troca É, 2x1 Spar lá Vou abrir pra esquerda aqui, GB Ah, tu já tá indo? Smoke lá no campo áudio marcado Filha da gaita Tem um nessa janela aqui marcado, ó Lê Natal, Natan Valeu, Nataliana Nossa 3x2 É lá, é lá 2 Entrou outro aqui, ó Tem um embaixo e em cima, tá? Tá safe esse cara aí, velho Não, tá safe Vem na pontinha, mas tá Ó, Jaren, se você abrir full direita lá Você não fica negativado por ele, não? Mas eu vou sair muito do gás Eu vou sair muito da safe, querendo Mano, o negócio Eu acho que é você jogar de pontinha, mano Só esperar É, só esperar Se tomar knock, tá ligado? Um heal o outro rápido E o GB also já tá lá no abrido, já Mas o homem garante, né? Tanto não Marotei Agora eu garanto Vai pra fora da safe não Em cima Onde? Ele deu a cara aqui, ó Ele deu a cara aqui, ó Ele deu a cara aqui, ó E o outro aí embaixo, tá? Mano, se ele subir na casa, ele... Fodeu eu Cadê eu? Fodeu eu Não, aí você tá negativado por eles, eu acho Bem, já consigo achar teu combo do PC, porque o Bruno Pichão é no ar, não? Como assim, Jun? Eles já me acharam, tá? Tá, fica de ban Tá o dois no muro, tá o dois no muro Tá Já encostei Tá Tá, não vou nem mexer aqui, mano Nossa, eu tomei, véi Nossa, eu tomei, véi Tomou muito Boa, caralho Digizada Beleza Não tem erro, não tem erro Bora, minha tropa É isso que eu falo, véi Quando tu tá com um cara agressivo ali na finaleira É diferente Você não fica em terceiro Foi o maior dano do time, zero kill, meu Deus É que tem que saber atirar, né? Tem a ver também Tiro Entendeu, Javier? Você não fica em terceiro Ah, eu vou almoçar aqui e depois vem Salve, Rodrigão É nóis, meu querido Fui junto, mano Obrigado as estrelas Ai, que esse kit é antigo, Jô Falou, falou Valeu, pai Valeu Tem que mover eles aqui É verdade É verdade É que é antigo esse... Esse kit aí Vai chamar o Beidin não pra fechar com nós? Beidin tá aí? Tá, pô Tá jogando solo ele Muita que ele tá com uma lá de trinta viva AMM, não Deixa eu montar aqui Ainda vai sair pra ele Ih, cara Rbzão Oi Tô com fome já, véi Bota fé Pior que eu tô amendo, porra Agora tu falou em fome É complicado Comi um... Uma pratada gigante E cuscuz ali, mano Mas o psicológico já começa a rodar, véi Uhum E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? Bora, beidin Bora, bora E aí, tropas Na gringa, na gringa Na gringa? Na gringa Só tem na gringa Então tá lá Então não tá lá Bora, beidin Caraca, velho Caraca, é porque é o Moser Ah, é o Moser Ah, é o Moser O Moser não tem patente pra jogar com esses Grinders aí Aí é grave, Moser Piscita do carai, calopiscita do carai Piscita do carai Caraca, é o Beleza Beleza ali, eu tô colando Tô no colante Ô GB, o Coisa voltou a jogar ou ele só tava trolando só? Quem? Ô... Como é que é? Ô Thug? Voltou... Na Rank? Ranqueada Ele voltou depois de novo? É, que você falou pra ele que ele animou a jogar ranqueada e tal Não sei não, ele só jogou aquele dia mesmo É uma vem na vida e outra na morte É, é uma vez a outra ali ele... Me deu uma brincada Fala pro Bredin dormir O Rodrigo tá aqui no chat Ô Rodrigão É Fala pra ele mandar uma fotinha que ele sabe o que que é Hehehehe Mas é zoeira né? A zoeira é nossa, pô Não, tô ligado Tô ligado Isso, tá doido É que eu nunca zoei É que não dá pra zoar, pô Ô... Não, fala pra ele fazer um desconto do GBzeira Na... 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 Na telinha do... Do... Do celular da minha sogra Hehehe Fala que eu vou pegar o cupom do desconto contigo Pra fazer o serviço lá Ah... Fala pra Bredin pra mandar uma fotinha Hehehehe Opa... Desatento hein, desatento Porra... Tem que pular, tem que pular, tem que pular, tem que pular Esse é o grade que vocês estão? Não acredito Me desatentei Ó... Tem dois squad, tá? 88 squad Dois squad aqui? Dois, dois, dois Virou, virou então Pega o carro aí se quiser Vou pegar, vou pegar embaixo da ponta Tem um embaixo da ponta? Tem Tem, tem, tô pegando Pegar também Vamos passar ali pra trás Vou parar aqui em cima aqui, ó Se eles me buscam aqui Mas vai pra lá, né? Ah, vamos aqui, ó Meu Deus do céu Vocês foram embora Me deixaram Aonde, DP? Tem a linha Ó o valeiro aí Vai lutear aí? Vou lutear rapidão Ah, acho que esse quadrante aqui dá pra lutear de boa É Deixa eu saber até Vou olhar lá, pega aí Ah, vai lá pra cima É Pode ficar lá, por aqui, ó Vou lá pra cima, meu guri Vem Agora parece que é a live de manhã Parece que o tempo voa mais rápido que a noite, mano Que? Fazer live de manhã o tempo voa mais rápido que a noite Mil vezes, velho Do nada é meio-dia Do nada é meio-dia, velho Não tenha dúvida Tá jogando ali do nada da meio-dia Você fala que porra é A noite A noite o tempo ainda passa mais devagarinho É de manhã, meu amigo Tu abre lá e é de manhã Tá dando retorno, Ubedin Pera aí que eu tenho que ver Ah, tá De manhã o negócio fica Ih, aí Já caiu um, ó Cuidado, Muzi O cara tá atento, hein É, tem a ver E mais cedo também, eu joguei um aleatório O cara também caiu lá, velho Tá lotado, se que vocês parem Deve tá com promoção de Natal lá o rolê, velho Aí, agora tá suado, pô Dinobali do Egito Ah, ô Fui olhar lá no No meu Aplicativo do telefone Do Do fone Tava lá Tocando o ruído Lá tava Não tava ativado, pô Aí dá retorno mesmo Ah, entendeu Mas também agora tua voz deu uma piorada na qualidade Será que vai ter alguém aqui Errando o Egito? Mano Ah, mas Cara, nem trocar querem, tá Cada um nunca Já, já tá gordão aí, já ou não? Não Eu tô marcando Eu tô marcando Você viu lá de precisar o talento da MK12 Na mão de quem tem o talento? Ah, eu vi Ô, mano Tu ganhou quantos pontos, né? Você tem passado? Aquela Aquela arma é muito boa, mano Eu vi, pai Eu vi Só basta você dominar ela Só você dominar ela, Gibison Você vai fingir que a minha nem existe mais Eu tava Mutado, mas Falei que vi, eu vi Se você jogar com ela, irmão Treinar com ela pra caramba É, hoje Essa aqui eu vou com ela O problema é não ter ela no competitivo É, então Isso aqui é o foda, realmente Isso aqui é o foda Mas logo logo ela vai entrar, mano Certeza É... Fiche, tu ganhou quantos pontos na passada? 27 Duas aqui e duas assistências Nossa, mano Agora deu um sprint no maluco de Scarelli a... Quase 400 metros, mano O que matou o... Rogerinho MK12 aqui, ó Se quiser É, eu passei por um aqui, mas... Como eu não achei... Simula de loot aí, BG? Terminei mesmo Ah, tá aí também, mano Será? Tô subindo, bravo Acho que sim Dá uma olhadinha direitinha Que eu não vê quem Vamos, meu guri Vocês tem carro aí? Nossa, tem mesmo, tem mesmo Não, tem estendido aqui também, ó Eu tenho... Tem um bug aqui Ô, 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 BG Já anda Fala Negócio que eu vou te recomentar Desativa o supressor de ruído do fone Ativa o do Discord, tá ligado? Porque... Parece que a qualidade do teu fone abaixou muito Quando tu ativou isso Teu microfone Eu vou olhar depois ali Ou sei lá Tu mudou um pouco Ah, não, não Mudou eu só brinquei por causa disso aqui, quer ver? Aí, agora É, é Agora ficou de boa, né? Ficou Que que tu vejo? Oi Fala aí, galera Pra onde nós vamos e por onde? Vamo aqui, ó Fala comigo Minha cadeira tá toda comida, velho Eles devem fazer uma atualização desse bug, mano Que os pontos é ele fechado, tá ligado? Que tem uns fechado na vida real, mano Vem a ver também Fechado, como é que vem? Porque ele não é todo aberto, né? Só tem umas grades Ah Se você for ver na vida real Tem uns bugs que é fechado também, pô Poxa, eu tomei uma bala lá de baixo Tomou, velho Tu bota fé, cara é bom, velho O cara é bom mesmo O cara é... O cara é... O cara é bom Bonzão esse Deu uma e te deu outra Fui até olhar pra ver se o GB tinha tomado bala também Claro que tomei O cara é bom Esses carros aí tem mais assentos Tem mesmo Olha o carro aqui Eu peguei isso aí Esse aqui tem bastante assento E tem um carro respawn aqui, ó Já achamos outro aqui Eita porra Ele é bom Sorte que você tem a malemolência Eu tenho... Eu tenho a senha Diferente, né? Diferente dos iguais Não tem jeito Me obede aqui Podemos estar andando por locais periculosos Locais que, né? Montanhosos Mas a verdade Tubosos Rochosos Como aí o... User falou Mas seguimos, né? Seguimos Sinou ping aqui, meu Mandona Acho que é melhor jogar sem, velho Será que tem cara aqui, Beidinho? Vamos ver agora, né? Só o clean juntos como um... Uma dupla dinâmica Salve Alan, Feliz Natal, meu mano A felicidade aí na sua vida, velho Aproveita bem aí o dia de hoje, velho Não, não tem não Tem sua família Que vamo Tá exposto Você tá com uma M4 ou não? Aham Ué E a Mini, você achou? Aham Aham Eu vi uma AKM ali Eu tô querendo mudar pra ela Pô Dá uma balinha, né? M4 e Mk2 aqui dentro Eu queria um K2 Essa ali é EIT Oche Beirou tá pelo lá, Johnson Sabe o que eu queria? Tchê Um K2 Tchê Ó, tem incidenciador DSR Tu passou em cima do K2 Foi mesmo? Ai, ai, ai Tá com quem? Tu abriria aí de ponta Tem nada, mano Nem foi, né? Toma um compensador aqui, pô Nem importa pra jogar esse compensador Porra, eu tô lerdão Peço perdão, galera Dormi pouco Peço perdão Como é que eu já vi que eu vou ali no banheiro? Rapidão Cara, não, não, não É momento, todo mundo atento Vai bater a safe Todo mundo atento aí, ó Squad Aqui a gente tá jogando sério, galera Valeu no mó piquezão pro fiche aqui ou ali Mas vai ter que fazer a boa Vambora Humilde Ah, tanta coisa pro João Guilherme mexer, véi Vai mexer no ventilador Mas é um guri É um guri Bora, bora, bora Essa aí é aquela triste, né? E a carona, pô Tem três carros aí Tem dois carros aí Tem dois carros aí Ah, eu falo pra minha tropa Vai bater Eles não vão pro carro, cara É complicado, não Isso aqui não pode não, galera Não Roubei Roubei Tá dando 30 Tá maluca Não, não Não, não Tem que talvez nós nem precise mais de carro também Pipoco na direita Fica por aqui mesmo Que luz e alvejos Eita Pô, vou me esconder aqui Tá boa aí É aí na frente e close mesmo Tem um carro Ó lá em cima, meu marco na janela tem um moleque lá, ó Nossa, esses caras que eles estão trocando tem que tá aqui em cima nesse morro Que ele tá jogando granel Vai pegar a bala lá? Ai, que vontade, mano É, mas não, mas não é bom a gente botar lá pra nocar no prédio não Que não vai dar pra finalizar? Vamo jogar Vamo tentar pegar aqui embaixo aqui, véi Se tiver cara aqui Se eu vim ver um extend aí Pera aí, deixa eu ver o negócio Porra, tá, Bidinho Bidinho, acorda aí, Bidinho Pera aí que eu vou ter que ficar Já vem, pera aí Quem tá precisando de estendido aí? Bidinho, Bidinho, Bidinho. É pra DMR? É. Tamo aqui, ó. Ô! Pronto, pra parar, rapaz. Pronto, pra parar. João Guilherme. Tirar a mão, cara. Tá de brincadeira? Oi, João Guilherme. Prola, não. João Guilherme tá puxando o ventilador, safado. É muito arteiro, cara, pelo amor de Deus. Não, meu filho, pô, meu filho. Eita porra, teu filho é assim. Chutou tudo e chutou longe. Beleza, vem aqui, pulo esse ventilador, mano. Pô, tem um silenciado bem na nossa esquerda. Caralho, mas tem caro mesmo que ele tem uns oito filhos, mano. Chegando costa, chegando costa, chegando costa, chegando costa. Tá close. Container, parece. Eu tenho. Parece que é um. Não, tá subindo na aberta ali, ó. Ó, trova, ó, meu filho. Nossa, tomou muito, velho. Aqui, ó, no carro tem. Passou dois pro container da esquerda. Passou mais um, passou mais um pro carro. Dei bala, não. Esse magão tomou, hein, velho. Derrubei aqui, ó, Fischer, quiser finalizar? Vou finalizar e o outro. Só não se vende, só não se vende. Tem gente aqui no container, no container tem gente. Vou pegar o cover desse carro aqui, vocês nos protegem, tá? Pera aí, deixa eu sair da... Ah, tá. Pegaram o carro. Acho que eles vão tentar engajar lá, mano. Não, vou não. Vai, não vai. Boa. É isso. Tô retornando no retornamento. Tô dando cover. Eles tão no container ainda? Ele ligou o carro, mano. Não, ligou o carro. Mas eles devem estar no container sim. Tô dando uma pedra lá em cima, ó. Tô contigo, tá, Fischer? Que bom. Nossa, que eu fui aberto pras coisas. Vamos aí. Pô, o que vocês acham da atitude do GBZ aí, mano? Sai do nada assim, velho. Vocês tem um comentário aí. Eu acho que ele tem que ter um piniquinho no lado. Tem mais cara que eu acho que tem... Prepara, prepara eles pra ele. Carro. Bom pra caralho. Lá em cima tomando capa, no cima... Ai. Ah, eles estão pra cá, ó. Mano, os caras em vez de atirar no carro também, os caras atiram foi em mim, velho. Eu vi. Mais carro vindo aí, ó. Olha, cola aqui, cola aqui que dá pra atirar nele. Tomei tiro aí, tô rilando, GBZ. Pegaram fio negativo agora. Fiquei parado aqui, velho. Eu não tô vendo esse cara aí, mano. Ele deu a cara lá na portinha lá do meu mar. Eu tô ouvindo o carro, parece. Ah, na porta. Alessandro. Ele apareceu lá no meu mar. Tem uns caras lá de cima. Achei que ele tava na cação. Ele cavou. Troca aí embaixo? É, né? Trocação tá insana ali, velho. Lá no pinta, no... Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso aí? Tem uns caras de cima lá de cima. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Não gostei nada disso aqui. Terceiro andar, terceiro andar lá, ó. Nossa. Tá boa ali. Aqui em cima, galera. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O cara vendido. Já era. Caralho. Que safe do caralho, viu? E em cima aí tem cara lotado, viu, irmão? Esperando a gente. Pior que vai ter gente ali, ó. Que ela ali vai f... Ali vai f... Ali vai f... Ali vai f... Olha aqui, já. Vamos atravessando aqui. Frio os carros. Olha lá, olha lá. Olha lá o cara. Tá marcando. Tá marcando o GB. Tá. Provida pra passar. Eu vou mirar pra tu. Marca pra mim. Marca pra mim. Marca pra tu. 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 Mas vai ter que marcar pros Guri passar, né? É. Vai, Guri. Já pega bastante smoke que vocês verem aí que a gente vai usar, velho. Eu tenho quatro e mais a pistolinha com três. Tô com cinco smoke, sim. Parece que ali é um solo, tá? É dois, é dois, é dois. É dois ali? É um de rosinha? Tem um de cima, capa branco. Pelo menos ele tava com capa branco. Camisa branca. Capa branca, camisa branca. Vocês tão precisando de bala, Guzada? Nada, nada. Tô de boa. E aí, Matheus? Óbvio, Matheus. Feliz Natal e valeu o Rafael. A bunda da CLR que dá com uma bunda pra SKS, ou Bidinho? Tô, tô, tô. Olha. Dá pra encaixar aí nesse morro aí, mano. Parece que tem ninguém, velho. Eu tô só com um na smoke. Smoke, eu tô com seis aqui. Cadê você, Bidinho? Aqui, ó. Tô embaixo. Outra aí, subiu. Tô avançando aqui, mais, Bb. Aqui atrás, ó. Outra, outra. Tira, aposta. Aposta aqui, hein. Tá pra vocês subir, tá pra vocês subir já. Aqui, não sobe, não sobe, não. Aqui na esquerda, aqui na esquerda. Vamos marcar daqui de cima. Qual aí, tropa? De boa, de boa. Cuidado desse prédio aí da sua frente aí, GBzão. É cara, é. Tô ligado. Ele pode ter rotado. Caralho, esses manjos do Spider, né, velho? O cara tá aqui em cima. Aqui nessa... Ah, morre. Tá nessa pedra na direita. Tá nada, já tá. É morto, Bidinho. O jogo travou full. O jogo travou full, velho. Ó, caiu. Pode ressar, Bidinho. Pode ressar. Pode ressar, pode ressar. Ah, e costas? Fica aqui embaixo, fica aqui embaixo. Relaxa. Que susto que eu tomei, mano. E os caras das costas? Será que morreu tudo? Não, acho que não. Correu pro gás, um. Mano, full direita? Bidinho, ficou marcada aí. Não, full esquerda aqui, ó. Entra no prédio. Full esquerda, entra no prédio. Tinha cara aí, tal. Tomei daí. Tomou não, foi do prédio do lado. Os caras não gás aqui embaixo. Os caras não gás aqui embaixo, ó. Da gente. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Deixa o bicho atirado. Deixa o bicho atirar. Já foi, já foi. Boa, boa. Boa. Nossa, mano. Não abusa também, galera. Tá no prédio, né? Tá no prédio. Vamos continuar rodando a esquerda. Para não. Só vem. Vamos entrar pela esquerda aí. Esquerda tinha os caras do Fred, né? É, cola aí. Tá ligado. E aí, Rafael. Feliz Natal. Jefferson, Rafael, Henrique, Paulo. E aí, galera. Tudo boa aí com vocês? Tão bem? Tão bem? Tão bem junto, galera. Para a gente não se perder. Nossa, uma flare grana. Pegar esses moque aí, ó. Já, se vocês estiverem com bastante beric sobrando, vocês avisam que eu tô sem nenhum, velho. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Dropei três desse aqui. O Bidinho dropeu três, GG. E... E... Tocou. Simou que não vai faltar. Dá para a gente dar uma resetada por aqui, já. Essas vezes, moque, eu gastei tudo no Bidinho lá. Que eu dividi com ele, tá ligado? Pois é, hein. É, eu tô com quatro. Que é aqui, ó. Boa, boa. Duas. GG, Bidinho. Valeu, mano. Já vejo os caras aqui. Ah, tá um Q aqui para roubar. Ah, não. O cara tá deitado, velho. Você tá na aberta ou... Tô ligado, tô ligado. Mano, esse cara tá morto. O menino... Tá morto. Tá sem qualidade. Tô ligado. Na feirinha tem gente. Dei bala, tá aqui, ó. Põe a esquerda. Nossa, que isso? Tá safe? Tô, tô, tô. Tinha vim para a escada. Tinha vim para a escada. Peguei a esquerda. Dá para salvar? Esse tá no muro, GB? Eu noquei o da esquerda e tem um na direita agora. Da direita ali. Vai correr para o meu ressalto da esquerda lá na smoke, ó. Eita, os caras... O cara tirando dentro da smoke? É, mano. Cara, essa aí faltou força, hein? Quem que não comeu o feijão? Eu. Meu amigo. Quem que tá atacando isso aí, velho? Tá com a esquerda aqui, ó. Não, velho. Pelo amor de Deus. Peguei a... Peguei a GAI, mas não. Já passou, já. Já passou. Passou na onda e amarelo, né? É, na onda e amarelo passou. Pelo amor de Deus, mano. Deixa o likezão aí, galerinha. Faz a boa, não esquece, não. Compartilha aí, mano. Quem puder ajudar no pixel aí da reforma, velho. Vou estar agradecendo de coração, tá, velho? A gente tá aí na luta aí pra tentar fazer esse levantamento aí. Eu sei que é difícil. Mas... Se tiver condições aí, né? Claro. Se ajudar de qualquer forma aí, seja 5, 10 reais aí. Vai estar me ajudando demais, mano. 3 tropas. Vamos avançar um pouco mais. Pela Miuca aqui não, pra tentar pegar a kill. Peguei um colete aqui. Tem 8x aqui. Nós, DBs. Não sei subir aí, mano. Não caga o rodinho aí não. É, cola aí. Cola aí. Subiu do lado de cá, beleza? Tô com o Mozer. Cara no carro aqui, ó. Um no meio da aberta. Eles tão atravessando a rua ali. No meio da aberta aqui, ó, Ficha. Pega aqui, aqui. Ah, vou ter que pegar. Ah, não. Pode pegar. Pode pegar. Eu já tô com aqui, eu assisti, Luizão. Acho que tá de boa. Não, mas tem que pegar mais, pô. Tenta pegar pelo menos mais assisti. Tem um aqui no meu ping ainda, Ficha. Tem um aqui no meu ping ainda, Ficha. Nossa, eu tô acabando com o Jiguri lá do meu ping, velho. Você, Pinho. Ah, mano. Tem um cara duro de duas, hein? Nossa. Tem um aqui. Segura, segura. Não vem ainda não, não vem ainda não, não vem ainda não, não vem ainda não. Tá. O que é que tá vendo o gás? Ah, a gente tá longe, né? Não, eu tô pertinho. Só cair. Não dá pra tu fazer, não. A boa. Só cair, só cair. Vem pra cá, vem pra cá. Só vem, vem rápido. E mim, 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 a minha vida. Ah, tá a cada dois, ele? É. Ai, mano. Então já era. Ou eu ou ele, tem o que sabe. Vai dar tempo, vem vindo, vem vindo. Só vem, vai. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Confia, confia. Aqui eu morro, não? Vai dar tempo, vai dar tempo demais. Cliquei, cliquei, cliquei. Meu Deus do céu, mano. Faça smoke ou não? Não, precisa. Feliz Natal, Júlia. Pra você e sua família aí, tá? Obrigado por... Tem, tem. Para colando aí, para colando. Tá aqui, ó, né? Obrigado por estar sempre comparecendo na live aí, tá, Júlia? Agradeço de coração aí, sempre estar compartilhando, fazendo a boa. Que cara é chato. O cara, ao invés de deixar nós resolver aqui, quer atrapalhar. É, mano, esse cara é conveniente. Ô, eles estão atrás daquele muro lá. Vamos aproveitar para passar aqui, depois a gente pega eles. Vamos para dentro da safe, melhor. Nossa, eu tomei uma bala aqui. Tijolinho, tem um magão duro de duas vezes. Ô, passa vocês dois, eu posso... Morreu pra ele? É, e no azul aí, ó. Morreu pra ele? Aham. Sabe, o muzinho morreu que eu nem vi. Se eu morrer, eu morri, beleza? Vem pra cá, pô. Não, eu vou punir esses dois caras de trás. Mas aí tu... É, dá pra tu punir daqui de dentro. Estão puxando. Quantos kits, Júlia? Eu tô com dois. Consegue dropar um? Hum. Estou sem nenhum. Vamos no repique aqui, ô, o Fischer. Tinha na frente, tinha na frente. Olha lá. Estava na escada, tá? Pô, nenhum. Mais escada. Calma aí, deixa eu ver. Pera, 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 pera. É que tá gostoso aqui o negócio. Pegar esse abereiro aqui, né? Porque esse final... Essa finaleira... Olha, eu tô smokando aqui, aleatório, tá, mano? Ok? Tô smokando não, jogando bem aqui. Bota, né, aqui, ó. Bora. Aqui tá tudo limpo, aqui tá tudo limpo. Vamos pro próximo andar de cima. Tá limpo, tá limpo aí também. Tá limpo também? Então bora. Tá. Aqui vai. Clean. Ah, o cara roubou minha kill, mas é um... Aí lá, mano. Tá clean. Tem um solo, tem esse cara que matou o meu. Já deve ter adiantado um pouco. GB, você tacou os kits agora? Quatro. Tem lá embaixo, lá embaixo tem kit. Ah, tô com quatro também. Boa, não, tô com quatro também. Essa subida aí deu uma fortalecida. Esses caras do B-Gin vai querer engajar por nós, eu acho. Só tem um deles ali. Um eu matei. Não, amarelinho que eu matei. Ficou o outro. Meu jogo tá tremendo. Que porra é essa? É, tá mesmo. É só telando você. Pra você ver como é que tá feito. O que que tá tremendo? Meu jogo, mano. Tem a hora lá que... Foi quem que tomou o knock na pedra lá na hora que a gente tava subindo? Foi o B-Gin? É, é. Naquela hora lá, meu jogo travou por 10 segundos, mano. E eu tomando bala. E eu acho que a gente joga aqui nessa construção da esquerda, GBzão, não? Tem safe ainda pra nós. Aqui na esquerda aqui, ó. Aqui tem safe também. Ah, é, aqui não tem não, 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 não. O que eu falei ali, fodeu errado. O cara tá me colocando lá em cima. Aí, não. O que que tá vendo? Na direita, Fico. Na direita, Fico. Se pá, esse é o solo. Merda. Ó, não mando bem com essa arma 8x, véi. Cara, esse cara da VSS tá com a mestre, tipo assim. Mais pica. Ele me matou. Muito segundinho, tem muito tempo. Boa que só tem o RGB. Aquele cara que tá lá em cima vai tá brabo uma hora dessa. Vai sair cara da direita aí, hein. Não esquece. Marca na esquerda aqui. Então, o QV que eu tenho é um Pilar aqui. Me tira, GB. Tem smoke não? Faz. Deixa eu te dropar. Dropa, dropa, dropa. Tá puxando, tá puxando, ó. Só deixa ele vazar. Só clica, só clica. Dá tempo, será? Não. Nossa, GB. Só vai, só vai. Relaxa, relaxa. Só vai pra safe. Ele vai ter que pular já já. Ele vai ter que pular já já. Calma, relaxa. O gás tá quase em você. Vai, vai agora. Esse cara é um Pato, cara. Pato, cara. Mano, como que a safe fecha pra um lugar desse, pô? Triste, né? Que isso, meu irmão. Tanto lugar pra fechar a safe, fecha num lugar daquele ali. É brincadeira, mano. Foi troll mesmo, né? Vou pegar uns pontinhos. Feliz Natal, Kaique. Oi, meu mano. Pegou quantos pontos? 17. Tá bom. God, o importante é mais do que menos. Beijão, porigrota. Porigrota. E aí geoma, o que menos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto